Lá ao fundo, a paisagem é extremamente bonita. Centro de Uberlândia. Mas só que aqui onde nós estamos, eu e o Roni Vão, olha só, Rua Manuel de Almeida Barbosa, bairro Tubalina, a situação é de sujeira. Isso aqui, por exemplo, é um passeio. Poderia ser uma calçada. Vai estar tomada pelo mato, mamona. Aqui, inclusive, a gente vai andando, olha só. O que a gente percebe é mato. Mato, mas tem que tomar cuidado, porque aqui, inclusive, tem entulho. Entulho por todos os lados. Andando mais um pouquinho, nós vamos encontrar aqui na Rua Guerra Junqueira, também no Tubalina, neste cruzamento, um bueiro instalado exatamente aqui no meio da pista. Mas só que com essas chuvas que caíram nos últimos dias na cidade de Uberlândia, olha só. Acabou cedendo aqui parte do concreto, caiu. E os moradores, na forma de improviso, colocaram esse galho enorme aqui, que foi jogado aqui na região, para sinalizar para os motoristas, para os motociclistas que vêm ali da Rua Silvio Rugani, Avenida Silvio Rugani, que dá acesso à região Oeste de Uberlândia, para ter atenção, tomar cuidado. Olha o tamanho do galho. Isso aqui que nós encontramos aqui no bairro Tubalina, zona oeste da cidade. Vamos conversar aqui com a dona Eleusa, que é moradora aqui do bairro Tubalina. Dona Eleusa, situação do buraco ali antiga? É, já tem quase um mês que tem aquele buraco ali. Aí a gente que fica botando mato lá para poder tampar o buraco, para que os carros não caírem lá de noite, de madrugada, né? Porque pode acontecer alguma coisa pior. E você pode ter essa casa aqui na esquina aqui, que a calçada é tomada pelo mato? Pelo mato, do lado da minha casa. Inclusive, eu não posso nem abrir janela aqui, por causa que eu tenho criança pequena, dos bichos que tem aqui. E eles não limpam. E qual tipo de bicho chega a entrar na casa, senhora? Não, aqui sai muita barata, rato, escorpião. E eu já reclamei na prefeitura uma vez. Agora ele limpa do lado de lá e joga o sujeito do lado de cá, da avenida de cá. Até hoje tem nada de solução do poder público? Nada. A situação está complicada aqui para você? Muito complicada, né?